Até quando? Até quando Marias, Eloísas, Julianas, Kimberles serão números em estatísticas da violência de gênero aqui em nosso Estado? Até quando elas serão o ponto final de pequenas violências cotidianas que elas próprias e o Estado não conseguiram deter? A violência de gênero tem muitas faces. Hoje mesmo, uma ex-cunhando caprichoso contou que o ex-marido, sem dificuldade alguma, burlou a medida protetiva e a agrediu dentro da casa dela. Qual será o próximo passo? Mas a violência de gênero tem outras sutilezas. Vejamos o caso da jovem que há uma semana jogou a filha do telhado da vizinha. Alguém parou para saber quem era o pai daquela criança? Pois é, ele está solto, ela presa, a criança morta e um novo ciclo de violência deve começar. Até quando, Catilina? Uma boa noite.